Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quarta, na novela Carinha de Anjo. Obrigada, Fátima. Essa água vai quebrar um galhão. Tava louca pra tomar um banho. Imagina! A Rosana foi uma grande decepção. Eu te avisei, Peixoto. Eu te avisei. Mas o milagre aconteceu aqui na minha casa. A água não acabou. Vamos dizer que um passarinho verde me contou. A Verônica vem morar comigo. Que maravilha! Não, mas a conversão tá tão boa. Agora não. Não, agora sim. Volta. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Calma, gente. Logo, logo vocês vão saber quem são meus padrinhos. É surpresa. Essa mania que eu tenho de não escutar quem gosta realmente de mim. Você não tem muitos parentes, nem muitos amigos. Se o tio Gabriel vai fazer um casamento, o padrinho só pode ser você, papi. E esse quarto aqui é bem grande, né? Acho que cabe um pochão ali fácil, fácil. Gustavo lá. Você aceita ser meu padrinho de casamento? Carinha de Anjo